Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, partida regular Vai tomando a ponta lá por fora, oito Viseu Thunder vai ser atacado pelo meio, pelo Camboriú e Psicopata Páreo ligeiro, lá por fora na terceira colocação Viseu Thunder, Buenamigo corre em quarto, em quinto Gauner Na sexta colocação corre Venom, vamos para fora da reta oposta, Psicopata avança por dentro Tente toma a primeira colocação, cabeça de vantagem, Camboriú corre em segundo, três, quatro e cinco Lá por fora Viseu Thunder, corre em terceiro, em quarto Buenamigo, em quinto vai correndo Venom Em sexto por dentro Gauner, um pisando a seta dos 600 metros finais e Psicopata tem cabeça de vantagem Camboriú por fora, meio corpo, cabeça, Guenamigo em segundo, avança por fora, tenta a primeira Estão emparelhados, Buenamigo, próximo Guenamigo, lá por fora vai avançando em quarto Viseu Thunder Em quinto Venom, em sexto Gauner, contorna a curva, chegada, entram pela reta Afinal Psicopata voltou a ponta, livrou cabeça de vantagem, cá por fora Camboriú, retoca por fora Vem de novo tentar a primeira colocação, dominou, livrou cabeça, pescoço de vantagem Psicopata corre em segundo, Buenamigo em terceiro, cá por fora vai avançando Venom em quarto, juntamente com Viseu Thunder, na ponta Camboriú Um corpo inteiro, Venom avança, avança, Viseu Thunder, Camboriú tirou um corpo inteiro Avança Venom por fora, na atropelada comprida, tomou a segunda, na ponta Camboriú Um corpo inteiro, Viseu Thunder, cá por fora vai avançando, Venom tomou a segunda Avança por fora, tenta a primeira, Camboriú, Viseu Thunder, cá por fora em terceiro Cruza a faixa final, primeiro para Camboriú, segundo Venom, depois Viseu Thunder